Alô, alô, alô! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Alô, alô, alô! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Bom dia, Sete. Aê! Boa noite, boa noite! Gente, eu não tenho ideia do que eu vou fazer hoje. Vamos começar com honestidade aqui. Eu estava trabalhando, eu devia ter arrumado coisa para fazer, não deu tempo. Então eu queria saber. Minha ideia hoje era fazer um estudo. Deixa eu perguntar para vocês o que vocês preferem. O que vocês querem fazer disso? O que vocês gostariam de fazer de estudo hoje? Demo de 30 minutos. Hoje vai ser demo de uma hora e meia. Mas eu preciso saber do que. Bora fazer estudinho. Estudo de superfície? Estudo de material? Caraca, testar a XP-Pen. Eu só não estou testando a XP-Pen porque ela não está ligada na SPC. Ela está ligada no laptop. Mas eu quero fazer uma live com a XP-Pen depois. Que a gente vai botar uma camerazinha aqui para a gente poder ver a mãozinha da Sula na tablet. Mas quero testar. Cara, deixa eu comentar, já que hoje foi o primeiro post oficial da XP-Pen. Eu estou bem impressionada com a tabletzinha. Ela é bem boa. Eu achei o tamanho ideal também. Eu estava um pouco preocupada com o tamanho ser um pouco pequeno. A tablet que eu uso aqui é de 24. Essa XP-Pen que me mandaram é 16. E, putz, achei o tamanho dela bem bom. Achei adequado mesmo. Eu acho que minha única reclamação mesmo é que ela não tem apoio. Ela não tem o encaixe para você colocar no braço, né? Para você colocar no braço hidráulico. Ela só tem os pezinhos. Mas, aí eu já vou fazer propaganda de outra coisa de gente que não está me patrocinando de jeito nenhum. Que é o pessoal da Mocho. Eles fazem uns apoios para tablet. Para tablet digital. Inicialmente é para iPad. Eu estou usando o meu de iPad para XP-Pen. E está funcionando super bem para deixá-la mais de pezinha, sabe? Então, fica a recomendação aí para o pessoal que está procurando apoio. Eu achei as coisas da Mocho bem... Num preço bem bom. E com a qualidade bem boa. Então, é... Podemos. A gente faz... Depois eu vou fazer demo direitinho da... Ai, obrigada pelo sub. Depois eu vou fazer demo direitinho na XP-Pen para o pessoal. Certo? A Mocho é muito boa, né? Eu gosto bastante das coisas deles. É essa que está aqui atrás. Aqui atrás. Essa aqui, ó. Essa é Mocho também. Obrigado pelo sub. Obrigada, gente. Bora lá. Bora fazer um estudo. Eu quero saber do que, no entanto. Obrigado pelo sub. Iptray, obrigado. Obrigada, gente. Tô aprendendo a pintar no celular. Eu tenho um S22 Ultra. Cara, vocês que pintam no celular são meus heróis. Eu não consigo. Eu não tenho ideia de como é que pintam no celular. Oi? A gente descobriu uma tablet para celular. Lembra? A gente descobriu uma tablet para celular. Eu achei impressionante. Peraí que eu vou buscar o link, pessoal. Que é Mocho? Deixa eu gostar para vocês. Peraí. Mocho é uma... Mocho é uma marca de pranchetas para arte. Deixa eu botar aqui rapidinho. Rapidão, rapidão. Peraí. É esse site aqui, ó. Vou botar o link aí no chat para vocês. Eles fazem pranchetas. Vários tipos de pranchetas. Vários tipos de apoio. E aqui embaixo, se vocês virem, tem as de tablet. Elas são muito boas. Fica a recomendação aí, saca? Botei o link aí, botei, botei o link aí. Fica a recomendação. Porque é realmente muito bom. E eu tenho a tablet... Eu tenho a prancheta grandona e tenho a de iPad. Se eu tenho duas, então. Ah, muito bom, gente. Esse lance da tablet que funciona com o celular, eu queria experimentar porque eu sei que tem Clip Studio para celular, né? Eu queria ver se funciona direitinho. Então, um dia. Um dia eu vou testar esse negócio. Um dia, um dia. Deixa eu voltar aqui, rapidão. E aí, gente? O que a gente vai fazer estudo hoje? Me conte. Vocês querem estudo de filme? Querem estudo de observação? Obrigado pelo sub. Obrigado. Quer fazer uma enquete no canal? Bora fazer uma poll aqui rapidinho. Vamos lá. Pio não, Sula. Poll. Pio. Ah, meu Deus. Como que digita? Estão comentando sobre... Roupas. Superfícies. Filme. Filme. Roupa. Superfície material, né? Uhum. Material. Bora lá. Falaram sobre filme, observação... O que é isso? Eu não vou fazer de observação aqui, porque eu tô sem nada pra fazer estudo. Mas vamos... Bora na poll aí, rapidinho. Corre, gurizada. Justíssimo. Justíssimo, Loracarte. Justíssimo. Gente, olha só. Eu mudei... Deixa eu avisar também. Vários avisos, né? Eu mudei o jeito como a gente tá fazendo a gravação. Então, as gravações do YouTube vão começar a demorar mais um pouquinho. Hoje vai entrar no YouTube a gravação da semana passada. E daqui a uma semana vai entrar a gravação de hoje. Então, vai começar a demorar mais um pouquinho as gravações do YouTube. Mas elas vão subir normal, tá? Só vai demorar um pouquinho mais porque eu tenho que... Porque eu tenho que... Eu tenho que editar agora. Eu não uso maquiagem. Eu nunca tirei essa carteira pra dirigir maquiagem. Nunca... Nessa eu nunca... É... Eu não tenho competência pra isso. E o Kito fazendo barulho? Que bonitinho. Roupa ganhou. Bora. Bora fazer um estudo de roupa. Bora lá. Tokyo Fashion? É os dois, filha da puta. Cala a boca, meu filho. A gente faz um estudo de foto ou a gente faz um estudo de Leia Decker? Aham. Plot Twitch. É. Obrigado. Obrigado pelo sub. Obrigada, gente. Bora. Bora nós. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Momentos de tensão. Bora fazer um estudo. Leia Decker? Leia Decker. Leia Decker. Ah, obrigada pelo sub, gente. Obrigada mesmo. E aí? É... Estudo de Versailles? Olha só. É... Vou fazer... Bora fazer um estudo de... Deixa eu ver o que tem do Leia Decker aqui. Pera aí. Vamos ver o que a gente acha. Que tem um estudo do Leia Decker que ele é clássico de fazer. Que eles são... Deixa eu pegar a imagem aqui. Pera aí. Pera aí. É estudo dessa imagem aqui, ó. Dá uma olhadinha. A gente pode fazer estudo dela. Bora. Não sei se vai dar tempo de fazer os dois personagens numa live só. Mas podemos fazer. Podemos fazer estudo dessa. Bora? Bora, então. Deixa eu botar o microfone no lugar. Eu tinha pego aqui uma... Uma outra referência pra nós. Mas vamos pegar essa aqui também. Vamos lá. Nós. Microfone. Deixa eu ver se a câmera tá... A câmera tá apontando ponto de via. Nós. Vamos lá, câmera. E aí, nós vamos fazer. Pera aí. Vamos ajeitar. Vamos ajeitar essa janela direitinho aqui. Lenda, é que ele é show de bola. Bora, nós. Então, galera, se vocês tiverem perguntas, podemos começar com as perguntas enquanto eu estou fazendo estudo. Por enquanto, sem perguntas. Meus cachorros tão brincando de MMA. É pra isso que serve. É divertido de assistir, pô. É... Gente, eu quero pedir... Eu quero pedir desculpa aí pelas confusões nas lives. Normalmente eu tinha mais tempo pra preparar o material. Mas esse ano, como eu vou fazer CCXP, alinhou muita coisa. E... Tá um pouco difícil de lidar com tudo. Eu tava lidando com gráfica. Eu tive coisa acontecendo na família. Preparando pra viagem da BlizzCon, saca? Então... Tá um pouco complicado de ajeitar. Obrigado, obrigado pelo sub. É... Tá um pouco complicado de arrumar tempo, de fazer tudo direitinho. Mas não se preocupem que a gente volta... A gente vai voltar ao normal. Vamos voltar a ter mais tempo pra cuidar das lives assim que passar essas correrias de final de ano. São cinco anos em dois meses. São cinco anos em dois meses. Eu não sei mais fazer convenção. Eu tinha esquecido do trampo que dava. Hoje a gente tava lidando com prova de gráfica. Vai sair o artbook, né? Vai sair o artbook. Vai ter artbook no final do ano. Então... A gente tava lidando com prova de gráfica, com... Dar feedback lá... Vai ser... Complicado. Mas... Está tudo saindo. Está tudo saindo de acordo com o plano. No livro Imaginative Realism, do James Gurney, ele mostra maneiras de como usar referência e tem coisas que ele mostra como montar a sua referência, mas quando eu pesquiso o processo de ilustração, o pessoal só mostra a foto e não mostra a sua própria referência. Você pode mostrar o seu processo? Olha só. Normalmente o pessoal não mostra as fotos que a gente tira da gente mesmo, porque elas são fotos extremamente cringe. A gente tem muita foto esquisita pra mostrar pras pessoas. Eu produzo foto de referência também, mas normalmente também não mostro essas fotos por causa desse motivo. Deixa eu ver se eu tenho algumas fotos aqui que eu posso mostrar. Mas olha só. Isso aqui é o tipo de foto de referência que a gente produz na hora de fazer as peças. Isso aqui é o foto de referência de mão. Então, foto produzida, olha como é que dá pra pegar a iluminação bem, olha como é que dá pra pegar todos os detalhezinhos da mão. Fica uma foto muito boa, sabe? Mas quando você vai mostrar, ficam as fotos esquisitas. Então o pessoal meio que não mostra esse tipo de coisa. Mas você pode ter certeza que tá rolando umas fotos desse tipo. Obrigado, obrigado pelo sub. Você pode ter certeza que tá rolando umas fotinhos de referência que a galera só não tá mostrando. Confia que elas existem. Durante muito tempo o pessoal abriu o stream com uma imagem com a tela em branco. E no final de duas horas de stream tinha uma ilustração quase finalizada. Na hora, criou-se o mito de que ilustração se cria do nada. Você senta, pega uma tela em branco e você vai ter uma imagem perfeita no final. Só que o que o pessoal não tava mostrando é que eles já tinham feito thumbnail antes da live começar. Então quando eles sentavam pra produzir, eles já tinham feito pesquisa de referência, já tinham feito estudo de composição, já tinham feito estudo de cor. Então era só sentar e produzir a imagem, sabe? E causou essa confusão, causou esse mito na comunidade que é só você sentar e você vai ser abençoado pelos deuses e vai dar tudo certo. Não, era só que o pessoal não tava mostrando o processo inteiro. Então fica de boa, fica tranquilo que pode ter certeza que tá rolando umas fotos produzidas. E eles só não tão mostrando porque essas fotos, normalmente a pessoa, galera de pijama, é o pessoal numa situação um pouco menos... Uma situação um pouco menos instagramáveis. Né? Então é por isso que o pessoal não mostra. A gente tira 50 selfies pra postar melhor, imagina a foto de referência. Imagina a foto de referência, exato. Mas teve uma época que a galera... Teve uma thread no Twitter, né? Sim. Que um monte de gente compartilhou. Tem aquele artigo no Mudcolors também, que tem aquele monte de fotos de referência do pessoal. Eu adoro aquele artigo. Sula, você desenha durante o fim de semana ou tem dias de folga pra descansar? Olha, como eu sofri-la. Eu tenho dias de folga, mas meus dias de folga não são. Eu tenho dias de folga hoje em dia porque eu aprendi a duras penas que a gente precisa de dia de folga. Mas meus dias não são no final de semana. Como eu dou mentoria no final de semana, eu tenho uma turma no domingo, eu acabo trabalhando no domingo. Então meus dias de folga são sexta e sábado. Esse é meu final de semana. Então é sexta que eu não faço nada. Se vocês, inclusive, perceberem, sexta eu não tô online. Então sexta é o dia que eu menos tô no Twitter, tô no Discord. Exatamente por causa disso. É meu dia de folga. É meu dia de ficar fora do PC. Mas aí, como a gente tem mentoria no domingo, eu acabei trabalhando no domingo e eu tirei a sexta de folga. É bom ter um dia de folga durante o dia de semana que dá tempo de sair, dá tempo de fazer as coisas, dá tempo de ir no mercado, dá tempo, sabe, sem correria. É mó bom. Sula, o que você achou do novo layout de portfólio do ArtStation? Eu fiquei atacado com a minha foto enorme e os quadrinhos das artes pequenos. Pois é, eu achei... Eu sei que teve gente que achou ruim. Eu não sei se eu achei ruim, eu achei diferente, eu ainda não acostumei, com certeza absoluta. Eu não sei porque que eles mudaram, mas acho que tem que mudar de tempos em tempos, né? Senão o site fica velho. Mas não usei o ArtStation o suficiente ainda pra criar uma... Pra criar uma... Uma opinião. Mas já vai estar diferente, com certeza. Não me atacou tanto quanto atacou algumas pessoas, não. Mas... Preciso usar mais um pouquinho até ter opinião. Ai, gente, quando eu fui no Museu do Lane & Decker lá nos Estados Unidos, foi tão massa ver essa pintura ao vivo. Pode falar, não queria te interromper, não. Não, eu já não estou. Sulana, como separar melhor os valores para começar a fazer o greyscale em ilustrações complexas? É só separar os valores, gente. É agrupar os valores entre sombra e luz. Tenha certeza que os valores que estão na sombra só estão na sombra, e os valores que estão na luz só estão na luz. Tem essa frase, que ela é um pouco complexa, mas ela faz todo sentido quando você começa a entender o que ela significa. A parte mais escura da luz é mais clara do que a parte mais clara na sombra. Consegui falar sem errar? É isso. É separação mesmo. É quase como se fossem duas paletas diferentes. Quer dizer, uma paleta para sombra, uma paleta para luz, e elas não se encostam. Se você conseguir fazer essa separação, a sua imagem vai conseguir ler bem, sabe? Então, recomendo fazer uns estudos de foto em preto e branco. Recomendo fazer estudo de Notan, que é aquele estudo de três valores, né? Preto, branco e um cinza. E que vai ajudar bastante nessa parte de como agrupar valores. E demais, passar bastante tempo no Grayscaler para você ter certeza que você está separando as coisas direitinho. Não tenha medo de dar aquela separadinha mais, não tenha medo de simplificar os valores. Botar menos valores na sombra, menos valores na luz, deixar mais simplificado para a leitura aparecer mesmo. Fazendo estudo de foto em preto e branco ajuda bastante. Bora que as perguntas estão boas hoje. Desculpa, eu tive que me mutar. MMA? Tá rolando aqui o FC Canino. Sula, como fazer para ter uma noção de espaço e distância melhor na hora de montar o esboço? Isso é estudo de proporção, galera. Olha só, estudo de proporção normalmente se faz junto com gesto. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Porque a forma como a gente explica, por exemplo, o manequim, quando a gente está começando a estudar anatomia, dá a sensação que para você fazer um desenho bom, você tem que desenhar aquelas caixas primeiro. E aquilo endurece o desenho. Você não necessariamente precisa fazer o desenho das caixas. Você só precisa ter noção do que você está desenhando. No entanto, quando a gente está fazendo aquele estudo de gesto, quando você vai nos sites e tal, normalmente o que acontece? Você começa com umas poses super rápidas e aí elas vão ficando mais lentas para dar tempo de você colocar mais detalhes no desenho. Qual é o processo que a gente segue a partir daí? Vê se isso aqui faz sentido. Quando você estiver fazendo o desenho super rápido, quando você estiver fazendo a pose de um minuto, de 30 segundos, o seu objetivo é pegar a pose por inteiro. Depois que você passa para a pose de um minuto, você começa a botar um pouquinho mais de estrutura no desenho. Depois que você passa para a pose de cinco, aí você começa a desenhar de verdade. Aí você começa a parte do desenho. Essa estrutura, essa forma de pensar, ela é muito boa para você blocar o desenho na página. Quando você pega e você coloca a pose inteira no papel rapidinha, você consegue dar uma olhada se suas proporções estão fora. Você já consegue dizer com aquele desenho rapidinho de um minuto, se a sua cabeça está grande, se seu torso está muito comprido, se o quadril está no lugar. Então, você não precisa passar para as próximas etapas para corrigir esses problemas. Então, faz o desenho nesse mesmo jeito que você faz o processo de gesto. Bota a pose inteira no papel bem rápido, julga se as proporções estão corretas, e aí começa a colocar mais detalhes. Esse é um dos melhores jeitos de estudar proporção que eu conheço, sabe? É você começar desenhando grandes massas. A gente sempre desenha do grande para o pequeno. Se a gente conseguir fazer essa blocagem de uma forma competente, se a gente conseguir lá no início já blocar a forma um minutinho, já com proporção, o desenho inteiro vai sair muito mais fácil. Então, não tenha medo de fazer esse desenho solto do início, esse desenho de um minuto, né? Não tenha medo de fazer ele várias vezes até ele ficar com a proporção decente. E aí você passa para o próximo. Aí você passa para a próxima etapa. Certo? Faz sentido? Sula, tudo bem? Mantendo o assunto sobre drapeado, como eu faço para ver algum tipo de lógica nisso? Eu já estudei sobre pontos de tensão e etc., mas eu sempre sinto que isso se perde muito naquelas roupas oversized. É muito difícil ver essas coisas em roupas largas. Alguma dica? É muito difícil de ver isso em roupa larga mesmo. Olha só, eu vou recomendar para você, o Marco Butti fez um vídeo sobre tipos de dobra, em que ele vai falar sobre sete tipos de dobra. Elas ajudam bastante. Eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo. Ah, obrigado pelo sub. Dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai pensar nesse tipo de dobra não como uma forma de entender a estrutura, mas como uma forma de simplificar o que você está vendo. Se você conseguir entender a linguagem das dobras de roupa, você vai conseguir simplificar isso para o seu desenho de uma forma muito mais bem sucedida. Você não precisa, como a gente está trabalhando com referência, a gente não precisa fazer a simulação de roupa na nossa cabeça para ela ficar perfeita. Uma das coisas que as pessoas mais produzem referência para é exatamente a dobra de roupa. Sabe? É muito mais fácil você ir lá dentro, pegar uma camisa de manga comprida e tirar foto e só copiar as dobras, do que você tentar imaginar as dobras de roupa, como elas ficariam. Então, produzir referência para a dobra de roupa é a que sempre se faz, sempre. Então, começa a aprender a desenhar dobras de roupa bem de referência, em vez de tentar simular tudo na sua cabeça. Quando a gente estiver fazendo desenho de imaginação, você vai ver que com o tempo, depois de fazer esses estudos algumas vezes, você até vai conseguir, você vai ganhar vocabulário visual para conseguir representar essas dobras de uma forma mais tranquila. Mas, o ideal mesmo é aprender a simplificar e aprender a pintar essas dobras bem. Sabe? Inclusive, eu já estou sofrendo com essa manga aqui. Vamos lá. Falando nisso, né? Não. Uma das coisas, inclusive... Oi? Pode falar? Não, hoje está intenso aqui. Desculpa. Não, tudo bem. Pode, manda ver. As duas coisas. Fazer as capas da editora com estudo é válido ou falta de respeito? Não. Gente, fazer estudo é sempre válido. O que você não pode fazer é postar esses estudos indiscriminadamente, sabe? Mas fazer estudo é sempre válido. Então, é tranquilo. O que você não vai fazer é ir lá na editora e mostrar os estudos que você fez. Isso não. Você vai mostrar a sua proposta de como que você está fazendo isso. Então, as duas coisas. Vale a pena você fazer capa de livro antigo para praticar? Vale a pena você fazer uma proposta, um portfólio voltado para as editoras que você quer trabalhar? Eu recomendo que você dê uma olhada nas coisas da Lauren Panepinto. A Lauren Panepinto é uma das editoras que trabalha numa editora chamada Tor Books. E ela tem um portfólio de capas de livro ilustradas e com fotos que mostra muito o trabalho dela. Então, dá uma olhada na parte ilustrada e começa por ali, eu acho. Mas procura. Vê se a editora que você quer trabalhar tem alguém que tem mídia social que trabalha com esse tipo de coisa, que tem portfólio para você dar uma olhada. Vai ajudar bastante. Sula, boa noite. Acabei de adquirir uma mesa digitalizadora com tela. E, por sorte, antes dos preços aumentarem. Você tem alguma dica ou live que pode recomendar? Usei a mesa padrão sem tela por bastante tempo. Ah, agora que a gente vai começar a falar sobre tablets, eu vou falar sobre isso numa live. Eu acho que eu vou fazer uma live inteira só sobre tablets quando a gente tiver tempo. Eu não tenho uma dica em especial além do fato de senta e usa. A gente precisa acostumar com a ferramenta. E essa parte de acostumar com a ferramenta muitas vezes vem na parte do senta e usa ela. Sem medo, sabe? Pega o seu programa e vai rabiscar, acostuma a clicar nas coisas, acostuma a abrir os menus, acostuma com os botões da caneta, que vai ajudar bastante. É igual toda outra ferramenta, sabe? Então, vamos falar sobre isso mais extensivamente lá na frente. Quando a gente for fazer a nossa live da XP-Pen. Mas vai acontecer, vai rolar. Então, segura. Já comecem a trazer as suas dúvidas sobre tablets aí pra quando a gente fizer a live da XP-Pen. Vai ser show. Fulano, o que você mais gosta de fazer nesses eventos tipo a CCXP ou a BlizzCon? Olha, nos dois eventos eu tô indo pra ter mesa, sabe? Então, eu não... Quando você tá indo com mesa, você tá indo basicamente pra trabalhar no evento. Não dá muito tempo de você participar do evento como se viu. Então, eu não vou... Infelizmente, eu não vou poder ver muita coisa do evento. A gente tá indo lá trabalhar mesmo. Ter mesa significa chegar lá, chegar antes de todo mundo, sair depois de todo mundo. Pra você tá com a mesinha aberta todo dia, sabe? No entanto, quando eu fui na CC... Quando eu fui nas... Das vezes que eu fui na CCXP e eu tive chance de fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, fui tirar foto com o cara do... Do Soldado Invernal da Marvel. Gente, que homem lindo. Ai, meu Deus. Então, foi uma coisa... Foi uma coisa muito legal de fazer. Essa parte de fã do evento, sabe? Então, se vocês tiverem oportunidade... Se tiver vindo um ator que vocês curtem... Se tiver vindo alguém que vocês curtem... Vai nos painéis. Participa. Interage. Que é um evento muito legal pra esse tipo de coisa. Mas... Eu sou nascida e criada em... Em... Que é sempre o cantinho... O beco dos artistas ali. Que aí a gente fica o evento inteiro lá. E é muito divertido ver o pessoal. É muito legal poder botar a cara nas pessoas que estão só na internet. Dar oi pra galera, sabe? Conhecer. Dar uns abraços. É muito bom. Então, é com certeza a minha parte favorita do evento. Sula, estamos pedindo a foto. Ah, não. A foto é minha. Sula, boa noite. Finalmente acredito ter encontrado um estilo na arte. Mas venho há um tempo... Não, desculpa. Mas venho há um bom tempo tendo um portfólio generalista. Acha que deve começar um novo portfólio a partir de agora? Olha, eu não vou dizer pra você que você precisa começar o portfólio do zero agora. Mas vai trocando o seu portfólio aos pouquinhos. Vamos fazendo isso com calma. Que você vai gostar do resultado. Vai atualizando, vai trocando. Tem um cara, tem um artista que assina Peleng. E é interessante você ver isso porque ele não apagou o portfólio antigo dele. Ele só começou a... Ele só começou a postar coisas no estilo novo que ele estava fazendo. Então, é muito legal de ver a evolução. Se você só encontrou agora o seu estilo, eu super recomendo... Pera que isso aqui não é azul, sul. Isso aqui é verde. Aham. Eu super recomendo você ir trocando as coisas do seu portfólio aos pouquinhos. Pra quem tá de fora, acompanhar essa evolução é muito legal. Então, não precisa se preocupar em tipo, vou começar o portfólio do zero agora. Vai colocando coisas no portfólio, vai trocando, vai atualizando que vai ficar bem legal, sabe? E se já estiver conseguindo trabalho com frequência, pode até deixar as coisas velhas lá pro pessoal que te acompanha poder ver as coisas antigas, sabe? Dá uma olhadinha no portfólio do Peleng, no ArtStation. Que vocês vão ver do que eu tô falando, da mudança de estilo que aconteceu. É bem massa. É triste quando é uma mudança de estilo pra... Não piora assim, né? Mas tipo, uma coisa que era bem... Pessoal e ficou meio genérico. Sim. No caso do Peleng foi o contrário. Eu acho que ele começou com uma coisa muito legal. E aí ele desenvolveu um estilo dele que você vê que ele tá se divertindo com as coisas pessoais dele, sabe? Sim. Mas tem o pessoal que quando é contratado por estúdio, por exemplo, você vê que o trabalho deles é engolido. E fica um pouquinho mais... Mas... 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 Mas acontece, é parte da jornada. Eu acho que... Essa coisa do estilo toda, ela é muito mais fluida do que a gente... Do que a gente imagina. O que a gente tá fazendo de trabalho influencia muito no nosso estilo, sabe? Então, por mais que a gente tente manter portfólio pessoal e tal, eu acho que é complicadinho manter essas duas coisas super separadas. Sulano, quanto tempo demora mais ou menos uma arte comercial? Passo em duas, três semanas e não sei se tô fazendo muito rápido ou muito devagar pensando em arte comercial. Não, duas, três semanas tá ótimo. Normalmente, tá? Eu sei de artes que levam entre 20 e 60 horas. 60 horas dá três semanas, sabe? Então, três semanas eu acho que tá ótimo. Se tá levando de duas a três semanas, tá num tamanho bom, sabe? Isso depende muito da arte que tá sendo produzida também. Tem coisa que dá pra fazer mais rápido. Mas levar entre 20 e 60 horas é um tempo bom, eu acho. Sula, boa noite. Conheci um tutorial... Você conhece algum tutorial sobre como fazer saturação da pele para um maior realismo? Tenho uma ideia sobre sombras em geral, mas a saturação para deixar o realismo eu não tenho nenhuma ideia. Olha, as coisas realistas, uma das instruções, uma das observações quando se trabalha com realismo é que as coisas são menos saturadas do que você acha que elas são. Uma das observações que eu li num livro a respeito disso é que é como se a realidade tivesse sido... Ela tá sendo sobreposta por uma fina camada de cinza, sabe? Como se a gente tivesse um cinzazinho por cima de tudo com 10% de opacidade para deixar tudo mais cinza. Então, no geral, se você quer deixar as coisas mais realistas, cuidado com a saturação. A saturação em excesso vai atrapalhar em vez de ajudar. A gente trabalha muito com imagem comercial e o pessoal da imagem comercial gosta muito de coisa saturada. Então, quando você pega umas coisas de publicidade, quando você pega umas coisas de foto tratada, a saturação delas é um pouco mais alta do que a gente percebe na realidade de verdade. Mas, quando você pega o pessoal, procura. Procura os artistas que trabalham não com realismo, mas com hiperrealismo. Que você vai ver do que eu tô falando a respeito da saturação. As coisas são um pouquinho menos saturadas do que a gente imagina. Mas, enfim. Saturação e realismo, sim. É isso. Eu acho que o pensamento é esse. A gente tem uma live de pele. A gente tem uma live falando sobre pele. Queria dar uma olhada. Não é exatamente realismo, mas... Pois é. Mas acho que vai dar uma ajudada também. Sula. Pergunta meio fora de tema. Não tem tema, tá tudo bem. Como você concilia a arte com outras atividades que você gosta de fazer? Por exemplo. Eu gosto de jogar xadrez. E melhorar nisso requer estudo. E sempre separo um tempo pra fazer isso. Mas me sinto vagabundando. Também acontece com atividades vazio. Como jogar algum game. Olha. A gente precisa de tempo fazendo outras coisas. Eu tenho... Eu comentei que eu tenho o meu dia off, né? Que é o meu dia de descanso. Que esse dia eu absolutamente não vou mexer com arte. No máximo o meu sketchbook. Mas completamente sem compromisso. Tá? É só encher sketchbook por encher. Enquanto eu estou fazendo outras coisas. Mas, por exemplo. Eu tento jogar um pouquinho de videogame por dia. Depois que eu trabalhei. Depois que eu fiz os estudos. Eu tento dar lá a minha uma horinha de jogo. Uma, duas horinhas de jogo. Porque ajuda a gente a descansar. Então, não se sinta vagabundando. Tá tudo bem. Tá tudo bem ter outros interesses. Sabe? O importante é ser disciplinado com a arte. Se a gente tá sendo disciplinado. Se a gente tá fazendo. Tá batendo o ponto ali. Dos seis dias por semana. Tá fazendo os estudos. Tá tudo bem. Vai fazer outra coisa quando você terminar. Não precisa ficar 24 barra 7 em cima da arte. Porque a única coisa que vai acontecer. Se você ficar 24 barra 7 em cima da arte. É burnout. Então. Faz os estudos. Faz as peças de portfólio. Terminou? Vai fazer outra coisa. Estabelece um tempo por dia. Pra você mexer com essas partes de portfólio. De estudo. Sabe? E faz duas, três horas por dia. No máximo. E terminado isso. Vai fazer outra coisa. Que fica uma rotina um pouco mais saudável. Do que a gente ficar. Ficar com arte. 24 barra 7. Porque burnout não é brincadeira. Galera. Quando a gente pega um burnout ferrado. É. A nossa capacidade de produção. Ela acaba diminuindo. Toda vez que você passa por um burnout. Que você sair do outro lado. Você vai conseguir ficar menos tempo. Produzindo de verdade. É como se você. É como se você se machucasse mesmo. Sabe? E danificasse a sua habilidade de focar. Então. Não brinca com o burnout. Por favor. Sabe? Descansa. Façam outras coisas. Sejam disciplinados. Só isso. É. De novo. O exemplo sobre escovar dente. Saca? O importante é escovar dente com frequência. Escovar dente com. É. Disciplinadamente. Mas se um dia esquecer. Se você pular uma refeição. Seus dentes não vão cair instantaneamente. Por causa disso. Saca? Quando a gente tem uma iluminação difusa. Não dramática. Como podemos escolher nossos tonais e cores? Bem. Iluminação difusica. Difusica. Iluminação difusa. Não dramática. É talvez o tipo de iluminação mais difícil que tem de pintar. Quando eu falo para o pessoal fazer estudo de observação. Botar as coisas na frente e pintar o que você está vendo mesmo. É. Eu recomendo não fazer isso com a luz de cima do ambiente. Exatamente porque essa luz é uma das mais difíceis que tem de pintar. Tá? Então. O que eu recomendo para você. Se você realmente estiver procurando entender como é que funciona isso. Tem um curso de iluminação do Dais Tsusumi na Esculism. E ele fala muito a respeito dessa iluminação difusa. Iluminação indireta. Eles trabalham muito com isso na Pixar. Porque como é que eles fazem? Eles vão fazer um concept de um cenário todo com luz difusa. Todo com luz indireta. Ah, obrigado pelo sub. Eles vão fazer o concept do cenário todo com luz difusa. Todo com essa iluminação indireta. Depois eles vêm com o modo de camada. E iluminam a cena. Então bota de dia, bota de noite. Bota com iluminação dramática. Bota com a luz que precisa na cena. Mas eles fazem isso em cima de uma cena que foi iluminada com luz difusa. Então, tem um curso inteiro sobre isso. Eu super recomendo você dar uma olhada. Não é barato. Não é de graça. Mas se você realmente quiser entender como é que luz difusa funciona. Eu nunca achei um material melhor do que esse. O curso do Dais Tsusumi no Esculism. Momentos de silêncio que eu aproveito para pintar. Estava respondendo sobre o upload. Ah, perfeito. Olá. O que fazer quando toda vez que termina uma ilustração, eu continuo sentindo que falta algo. Ultimamente eu tenho ficado encarando meus desenhos sem conseguir achar o que seria a cereja do bolo. Tá na hora de fazer master painting. Tá na hora de pegar as ilustrações que você curte, que você olha e fala Nossa, que foda. Essas aí. E fazer estudo delas. Mas fazer estudo longo. Fazer estudo de 20 horas. Ver o que estão botando na ilustração que você não está colocando nas suas ainda. Então tá na hora de fazer master painting. Esse momento, essa coisa da cereja no bolo, ela é normalmente ajuste fino, tá? Que a gente vai precisar fazer depois de muito observar a ilustração dos outros. Então vai com calma, vai na tranquilidade, faz uns estudos bons e planejados para você começar a enxergar o que está faltando no seu trabalho. Mas tá na hora do master painting. Tá na hora do estudo dos mestres. A gente... A gente fez aquele corte sobre quantidade e qualidade, né? E... Muita gente nem sabia dessa coisa que você podia fazer um estudo super longo. Mas esses estudos super longos, eles são mega importantes para essa parte de finalização, para essa parte de... realmente como finalizar a imagem, sabe? Se a gente não fizer esse estudo nunca, a gente sempre vai ficar devendo alguma coisa à nossa finalização. Sempre vai ficar com cara de sketch, sabe? Então pega umas imagens bem finalizadas e copia e tenta fazer o mais igual possível, sabe? que aí você vai começar a enxergar que tipo de coisa que tem na ilustração dos outros que você não tá fazendo no seu. Hum... Estou lá. Para tintas acrílicas, ao misturar três ou mais cores, o resultado puxa muito para tons de cinza. Sim. É a qualidade da tinta ou isso é normal? Não, isso é normal. Se você mistura três cores, principalmente se você misturar as cores baseadas nas primárias, vermelho, azul e amarelo, sabe? Vai tender para o cinza, porque você tá fazendo um... Você tá fazendo um cinza. Se você misturar três amarelos, não vai tender tanto para o cinza. Mas sim, a qualidade da tinta influencia bastante. Porque se você não pegar pigmentos limpos... Cara, olha só. Quando você pega o tubo de tinta, tem a composição lá escrito quais pigmentos que formam aquela tinta. O ideal, as tintas mais caras, são tintas de um pigmento só. Quanto mais puro for o pigmento, mais caro ele é. Não que todo pigmento seja caro, mas vocês vão ver que as tintas não profissionais, elas são feitas de dois, três pigmentos. Então, quando você mistura três tintas, significa que você tá misturando seis pigmentos. Oito pigmentos. Saca? E isso que tá acinzentando o negócio. Então, quanto mais profissional a tinta, menos pigmentos ela vai ter, ela vai tender a ter um pigmento só e ela vai misturar melhor por causa disso. Então, é um pouquinho das duas coisas. Tá? Estou pintando uma cena no espaço onde existem vários pontos de luz diferentes. Alguma dica de como não perder o ponto focal contraste da imagem com mais de uma fonte de luz visível? O que você faz nesses casos normalmente é colocar um ponto de luz principal. Você vai criar uma hierarquia de pontos de luzes. Nem toda iluminação pode ser tão... Nem toda iluminação deve ser tão marcante quanto as outras. Faz uma hierarquia mesmo. Tipo, essa aqui é a minha luz principal, essa aqui é a luz dominante. As outras luzes são mais fracas. que isso vai te ajudar a manter o foco. Basicamente é isso. Faz uma hierarquia de pontos de luz. Bota uma iluminação principal e as outras luzes são secundárias. Luz secundária, ela não consegue eliminar a sombra da luz principal. Ela só vai influenciar na sombra. Mas ela não vai eliminar a sombra da luz principal. E isso vai deixar muito mais fácil de você estabelecer essa leitura na sua imagem. Mas faz uma hierarquia de pontos de luz. Basicamente é isso. Boa noite, Sula. Fiquei um tempo sem PC e quando voltei, estou sentindo uma dificuldade para voltar a desenhar. Confesso que perdi um pouco da vontade de continuar. Devo me esforçar um pouco mais para voltar à rotina ou devo dar uma pausa até me sentir confortável de novo para voltar? Não quero acabar piorando um burnout. Pois é. Difícil de dizer, tá? Mas eu, eu nesse caso, se você não está sentindo se você não está sentindo que é burnout, o que eu recomendo é você fazer uns estudos. Toda vez que eu, toda vez que eu, que eu paro e que eu preciso voltar, o que eu faço é que eu faço uns estudos. esses estudos são muito bons para me trazer de volta ao hábito de pintar. Esses estudos, igual esse que a gente está fazendo aqui, estudo de cópia, sabe? Eles são, eles são super de boa para a gente lembrar que a gente gosta de pintar porque eu não preciso ser criativa. Não é a ideia, sabe? Eu não estou precisando fazer as decisões de design. Eu estou só praticando o lado motor, quão bem eu consigo pintar, quão bem eu consigo replicar essa imagem, sabe? Então, ela está me dando toda a parte do gostoso de pintar sem estressar o lado que precisa pensar. Faz sentido? Então, para mim, sempre vale a pena começar com essa coisa do estudo. É como eu mais tenho facilidade de voltar, sabe? Eu super recomendo você dar uma tentada. Se você tentar o estudo e achar que estiver forçando, dá uma pausa mesmo. Cuidado com o burnout. Mas, eu recomendo tentar o estudo antes de tentar só descansar. Porque tem uma chance que se você tentar descansar, como você já está há bastante tempo sem fazer nada, tem uma chance que você só não volte. Então, eu ia recomendar os estudos primeiro, sabe? Para a gente poder voltar a lembrar porque a gente gosta desse estranho aqui. ele está levemente verdinho, essa sombra. Mais escuro que isso, Não, estou lá. Eu não sei se tu vai conseguir ajudar. Tula, eu sou daltônico e tenho muita dificuldade de pintar luz e sombra de uma forma que as pessoas que não são daltônicas entendam a proposta. Você tem alguma dica para que a arte final não fique estranha para quem não é daltônico? Olha, infelizmente, eu não vou poder ajudar com isso porque eu não sou daltônica, então eu não tenho como entender qual é a dificuldade. O que eu posso te dizer é que eu conheço artistas que são daltônicos e que você não percebe que eles são daltônicos porque simplesmente não aparecem na arte deles. Eu não sei como é que eles fazem, mas eu super recomendo você procurar os artistas que são daltônicos e perguntar para eles. tem um cara que trabalha com Magic, eu não sei se é Fanny que está aí no chat, mas Fanny, você lembra de quem é o artista de Magic que é daltônico? Que ele fez aquele post e foi um estrondo quando ele fez o post porque ninguém imaginava que ele fosse daltônico, sabe? Eu acho que ele seria um dos caras ideais para perguntar esse tipo de coisa porque, olha só, sombra e luz é só tonal, é só o claro e o escuro. Sombra e luz não é para fazer diferença na sua imagem. A parte da sombra e luz todo mundo enxerga igual, tendo daltônismo ou não. Então, cuida um pouquinho mais do seu tonal e não se preocupa tanto com a cor, sabe? Mas, de novo, eu não sou a pessoa ideal para te falar isso. Quem tem que te falar isso é o pessoal, quem vai conseguir te explicar mesmo é o pessoal que tem daltônismo e que conseguiu superar essa dificuldade, sabe? A Fanny falou, perguntou se é o Paul Scott Canavan. Eu acho que é o Canavan, sim. Obrigada, Fanny. E ela comentou que a Amanda do Madbug é daltônico. Ah, é? Nossa, eu não tinha ideia. Perfeito. Então, temos um artista brasileiro, português, que é daltônico para a gente perguntar. eu não sei se o Boia está aí no chat também, que o Boia também é daltônico. Temos bastante artista daltônico, isso eu posso te dizer. Não é uma barreira insuperável. Eu acho que o Hiro, nosso Hiro, Hiro, Bebê Hiro, eu acho que ele é levemente daltônico, lembre-se, para ter uma ideia sobre isso. Eita. Também não tinha ideia. Mais do que a gente imagina. Sim. Sim. Tula, boa noite. Desculpa se já fizeram a pergunta. Como não lembro, aqui vai. Você pode colocar que trabalhou para uma empresa no seu CV antes de poder divulgar a imagem por causa de NDA? O ideal é perguntar para a empresa. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que eu estou trabalhando com eles, que eu não posso dizer para o que eu estou trabalhando. Eu só posso dizer que eu estou trabalhando para eles. Mas eu não posso dizer para qual projeto eu estou trabalhando. Então, o ideal é você perguntar para a empresa. No geral, eles vão falar que pode. Você pode dizer que você está trabalhando para a empresa. Você provavelmente só não vai poder falar qual projeto. Mas só isso. Então, por exemplo, você poderia dizer que você está trabalhando para Blizzard. Você só não pode dizer que é para Hearthstone. Sabe? Então, pergunta para eles. É o jeito correto é sempre perguntar. Ficou elegante o casaquinho. Uma pergunta meio fofa. Há 13 anos eu queria ser designer de personagem, mas devido à família e o fato de que desenho não dá dinheiro, eu segui a vida como designer gráfica numa gráfica. Hoje, com 31 anos e dois filhos, meu marido me deu uma tablet presente para que eu voltasse a desenhar. tem alguma dica para começar? É, vai usar a tablet. Acostuma a usar ela. Se você nunca usou a tablet antes, ela vai ser... Você não... Você vai demorar para acostumar com alguns pegadinhas da tablet, sabe? Uma das coisas que eu vejo é o pessoal ficar remando, por exemplo. Não está acostumado com a ideia que a tablet a gente teleporta o cursor, né? Cada ponto na tablet equivale a um ponto na tela. Então, o pessoal fica remando, tentando fazer como se fosse um mouse normal. Então, vai usar a tablet, acostuma com ela e bora desenhar. É só começar, sabe? Que fofo, que amor. Tula, boa noite. Queria fazer uma arte para Smite, mas não sei se eles pagam bem. Qual a média de pagamento deles por arte? Vale a pena Smite ou foco em card games? Olha, quando eu estava trabalhando com Smite, eles estavam pagando 2.600 dólares na arte. Então, eu acho que vale a pena sim. Pode fazer sem medo. Eles pagam mais do que card game. Então, tá valendo. Para escolher a sombra, é sempre a cor padrão mais fria e mais escura, enquanto a luz é o inverso? Pode ser o contrário. Se a sua luz for fria, a sua sombra vai ficar mais quente. Então, não é uma regra que é sempre mais fria e mais quente e a luz é mais quente e... Falei certo? Não é uma regra. Uma depende da outra. Se a luz for fria, a sombra vai tender para o quente. Se a luz for quente, a sombra vai tender para o frio. Então, não é uma regrinha fixa. Uma coisa depende da outra. Como que fala, né? Meu Deus. Lula, você tem alguma sugestão para melhorar a pintura de plantas? Sei que a Steel Life é importante, mas eu só consigo fazer no meu quarto. Faz estudo de foto e eu gosto muito de recomendar para o pessoal estudo de fundo do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli ele faz muita coisa muito legal de vegetação. e são cenários levemente utilizadinhos que é muito fácil de você entender como é que eles foram feitos quando você para para analisar. Você consegue ver a estrutura das pinceladas, você consegue ver a estrutura do pensamento da pintura de uma forma bem simples, sabe? Então, eu super recomendo você dar uma olhadinha nos backgrounds do Estúdio Ghibli. São ótimos para começar com esse tipo de coisa e eles vão ter muito tipo de vegetação para você experimentar, sabe? Outra coisa é achar um pincelzinho que você consiga fazer um shape de folha fácil. Você não depender só dos pincéis com um shape de folha para não ficar só no carimbo, sabe? Então, dá uma olhadinha, dá uma investigadinha nos pincéis também que vai ajudar. A gente tem uma live só sobre folhagem, então, se você quiser dar uma olhadinha lá. Olha, é folha, pedra e alguma outra coisa. A gente fez a de folhagem recentemente, aquela que a gente estava fazendo exatamente um estudo do Estúdio Ghibli daquele cantinho. Ah, é verdade, com umas gravinhas, é verdade. Vou botar o link aqui. Tá, no chat se eu não for nu e conseguir postar. Obrigada. Falhei, acelerei. Nada, aqui nada, guria. Não encontrou o V do link gigantesco para dar o salto. Sula, ao contrário do que acontece com muitos, eu estou sempre cheia de ideias e consigo, de certa forma, chegar a um resultado pretendido. Agora que estou montando o portfólio, bateu um receio contra o meu processo. desde o uso de muitas referências fotográficas até o uso de modelo 3D. O processo para chegar no que uma futura empresa barra estúdio deseja importa muito? Olha, o pessoal quer ver o seu processo com certeza. Eles querem ter certeza que você tem um processo saudável, por assim dizer. mas usar referência é uma coisa boa, não é uma coisa ruim não. Então pode postar as referências sem medo nenhum, sabe? O processo, eles sempre vão dar uma olhadinha no processo, então é bom a gente dar uma postada no como que você trabalha. Mas é muito mais para o pessoal ter certeza de que você vai mandar as etapas para eles, que você vai conseguir comunicar com o cliente sem problema do que julgarem você e falar o seu processo é muito bagunçado, não vai rolar, sabe? Eu conheço artistas profissionais que tem o processo bem bagunçado e nunca tiveram problema com esse tipo de coisa. O importante é entregar, sabe? O importante é entregar e conseguir comunicar com o cliente. Sula, tenho estudado pixel art e me deparei com o artista de Oh Boy que tanto no pixel art quanto na ilustração tem paletas limitadas e agrupa os valores de forma que a leitura fica fácil e controlada. Gostaria de aprender mais sobre isso. Você tem indicação de estudos ou referências? Faz estudo de cópia, começa por aí e depois começa a trabalhar com paleta limitada você também. Faz uns estudos de paleta limitada. Isso inclusive dava uma live inteira, um estudo de paleta limitada que eu estou devendo mostrar para vocês tem um tempão. eu vou ver se eu cuido disso em breve. Início do ano que vem eu acho. Só porque mês que vem já é novembro e vocês também precisam sofrer com isso. Mas faça estudo de paleta limitada. Ele é muito bom. Depois aplica essa paleta limitada. É um estudo fantástico para esse tipo de coisa. Quero começar a desenhar em cima das linhas. Vamos lá. Eu estou tendo vários surtos que mês que vem já é novembro, viu? Então é isso. Vamos. Sula, qual o pensamento por trás desse estudo do JC? É, olha, nesse caso aqui é como renderizar essas dobras de roupa de forma que elas fiquem naturais. Eu não estou me preocupando em ser 100% exata no estudo. Eu só quero que minhas dobras de roupa pareçam naturais também. E eu acho que está funcionando. Porque esse cara faz dobra de roupa muito bem. Nossa senhora. Sula, tenho 33 anos e minha insegurança sempre me trava na hora H de conseguir clientes. Vejo muita gente com menos experiência já vivendo disso. Tem alguma dica para superar essa barra? Ah, meu Deus. Primeiro, abraços virtuais. Lidar com falta de confiança é complicado. Olha, não tem outro jeito a não ser aprender a dar a cara a tapa, sabe? Aprender a ir lá e, sabe, se arriscar. Não pode ter medo de arriscar. Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir, sabe? Então, vai tentar, vai, se joga. só se joga. Esse é o jeito que a gente começa a conseguir cliente, que a gente começa a conseguir os contatos, sabe? Não vai doer, prometo. Parece que se a gente tomar uma rejeição é uma coisa final, é uma coisa do tipo, ah, acabou, tomei uma rejeição, agora eu não consigo mais voltar para o mercado nunca mais. E não é verdade, rejeição a gente coleciona, sabe? Para cada um sim, a gente tem 100 não guardados. Então, vamos conseguir os não o mais rápido possível para a gente passar para a próxima, para a gente passar para a próxima etapa, sabe? Não tenha medo de se arriscar, não. Peraí, que isso aqui é bem mais escuro. E boa sorte. Olá. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Voltei a desenhar há pouquíssimo tempo e saí do papel direto para a mesa digitalizadora com as suas dicas. Confesso que a adaptação não está sendo fácil, porém, com algumas das suas dicas, eu tenho conseguido melhorar gradativamente. que você acha que eu deveria voltar para o papel ou continuar na mesa e estudar um pouco mais? Desde já, muito obrigada e desculpa pela pergunta gigante. Olha, eu... Tem momentos e momentos. Olha só, como você está aprendendo a ferramenta digital ainda, eu não recomendo você estudar conceitos novos de arte na tablet. Deixa para estudar os conceitos no meio que você está mais confortável com. Então, por exemplo, você vai estudar perspectiva, volta para o lápis e faz direto no lápis porque o lápis é um meio que não vai te dar problema na hora que você estiver produzindo. Mas, quando você tiver... Vou melhorar um pouquinho mais na tablet, volta e... Cara, tablet de boa. Quando a tablet estiver confortável, quando você não estiver mais brigando com a tablet, é... Começa a fazer esses estudos de arte direto no digital. Fez sentido isso? A gente sempre faz os estudos de conceitos no meio que a gente é mais confortável com. Porque é o seguinte, ó, enquanto você está trabalhando com... Enquanto você está brigando, entre aspas, com o meio que você está trabalhando, você não consegue concentrar no estudo de arte. Você não consegue concentrar no estudo de conceito. Então, quanto menos a ferramenta te atrapalhar, melhor. Então, sempre usa a ferramenta que você é mais confortável com na hora que você for fazer os estudos dos conceitos que você não conhece. porque você não quer nada te atrapalhando a entender aquele conceito. Então, é uma mistura das duas coisas. Você não precisa abrir mão do lápis só porque você está no digital. Dá pra gente... Dá pra gente fazer as duas coisas trabalharem juntas, sabe? É massa. É muito bom desenhar no lápis. Sobre o Smite, eles dão qual prazo? Que eles programaram para a pipeline deles. Três semanas pra terminar a ilustração. Primeira semana de thumbnail e sketch e duas semanas pra produção. É mais apertadinho. Zulã, muito obrigada por responder as nossas perguntas. Estou desenhando por rock. Um curso que eu estou fazendo diz que precisamos desenhar com o nosso braço mais do que com o pulso. Isso funciona bem no papel, mas usando a UAC com tablet eu não estou conseguindo fazer isso. Alguma dica? Olha, se você está trabalhando com uma tablet pequenininha é realmente difícil de fazer desenhar com o braço em vez de desenhar com um pulso. Um dos motivos pelo qual eu gosto da tablet grande é exatamente por causa disso. Eu consigo fazer o movimento inteiro do braço e desenhar e ela pegar bem essa disciplina. Uma das coisas que eu recomendo, no entanto, quando você estiver fazendo a blocagem do desenho, aquela parte que a gente estava comentando hoje mais cedo de fazer a parte da ação da estrutura, a blocagem mesmo, aqueles primeiros riscos que são bem grandes é levanta o dorso da mão levanta ele da tablet. Encosta só o dedinho e aí trabalha com isso aqui porque assim que você levantar a mão da tablet você vai ver que automaticamente você começa a desenhar com o cotovelo. Mas, de novo, não força e dependendo de como for isso pode machucar a sua mão dependendo da posição que tiver a tablet então não força, não faz isso muito. É bem mais fácil com a tablet de pé e com uma tablet grande, sabe? Então, esse setup aqui para mim ele é muito importante por causa disso. Um dos motivos pelo qual a gente usa o braço hidráulico lá para segurar a tablet de pé, sabe? Sula, estou querendo aprender a fazer pinturas em telas. Como eu devo começar? Que materiais eu uso? Pergunta grande, pergunta gigantesca. Primeiro você vai ter que decidir se você vai fazer com óleo ou se você vai fazer acrílica. E aí você vai atrás de professores e de cursos para esse tipo de meio que você escolher. Tanto óleo quanto acrílica são viáveis, são técnicas diferentes, vai ter vai ter ensinamentos diferentes para cada um, mas é um lugar muito bom para começar. Deixa eu comentar aqui, para óleo eu gosto muito das coisas do Dan dos Santos. Ele tem uns vídeos para o pessoal que está iniciando, infelizmente em inglês, mas ele tem uns vídeos para o pessoal que está começando que são muito bons. Dan dos Santos. E para acrílica tem um cara no YouTube que tem, ele chama Will Camp Art School com W e com K. Will Camp K é M P Will Camp Art School que ele tem altas introduções para acrílica em pintura em tela de graça no YouTube. São os dois materiais que eu mais recomendo assim, sabe? Para óleo tem coisa no YouTube boa também, mas eu acho os videozinhos pagos dando Santos melhor, mais bem estruturados para começar. Óleo tem o problema do solvente, então você entender como é que o solvente funciona, entender como que limpa o pincel, como que limpa, como que lida com o solvente é importante para começar, sabe? Então a primeira missão é essa, vai ser acrílica ou vai ser óleo? E aí vai atrás da educação adequada para cada um dos meios. Eu comi o espaço dos botões aqui, né? Não conta para ninguém. Mudou o ângulo. Eu mudei um pouquinho o ângulo, pois é. A foto está mais de baixo, mais conceitual, artística. Tula, boa noite. Quero aprender a fazer aquarelas, em especial paisagens. Comprei dois conjuntos de tintas da Van Gogh e uma UAC Fiquei confusa. É melhor aprender direto na tinta ou é melhor usar o digital antes de aprender a usar as cores mais rápido e depois partir para o tradicional? Não, pode, começa no tradicional direto. O ACOM vai te ajudar em muita coisa de planejar as peças, mas a experiência de desenhar nos dois vai ser muito diferente. Então vai usar as tintas de cara, não tenha medo de usar as tintas, mas vai usar a tablet também, sabe? Mas não pense que os dois são equivalentes, não é o que você faz em um você vai conseguir fazer no outro. Eles são dois meios diferentes de trabalhar, sabe? Então vai aprender os dois que vai valer muito a pena. O que eu sei que o pessoal faz que é muito bom é você fazer o planejamento das suas peças no digital depois passar para o tradicional, sabe? Vai funcionar bem, mas tem que ter a experiência de pintar no tradicional para conseguir replicar isso, não é só planejar. A gente citou xadrez mais cedo, é bom lembrar desse exemplo. A arte não é xadrez, não é só você estudar e aí você executa a melhor jogada que você ganha. A arte é muito mais parecida com o basquete. Se na hora de fazer o arremesso a cesta você errar, não tem estratégia que te salve. Saca? Então precisa aprender a fazer o arremesso a cesta, precisa aprender a pintar. Bora, bora pintar. Mas e aí, que massa? Se você quer fazer coisa de aquarela e cenário, eu super recomendo o curso do Gonzalo Cárcamo. Ele tem uns cursos online de aquarela que são muito bons e ele também é especializado em cenário, sabe? E os cursos deles são delícia. Então se você quiser dar uma olhada aí, super recomendo. Ah, esse aqui eu peguei na outra pergunta, mas é porque eu achei bonitinho, talvez fosse ficar feliz de saber. Sula, provavelmente você não lembra, mas cinco anos atrás fiz mentoria com você. Na época eu estava focando em personagem e meus cenários eram bem ruins e você me fez estudar os famosos cenários do estúdio Ghibli. Preciso te agradecer imensamente, pois hoje amo cenários e trabalho como cenarista no estúdio de anime no Japão. Nossa mãe, que massa! Poxa, obrigado! Obrigado pela mensagem, obrigado pelos beats! Meu Deus! O user da pessoa é Shie Wasano. Nossa, que massa! Que notícia fantástica! Nossa! Que bom! Que bom que deu certo! Que massa! Meu Deus, parabéns! Ih! Ah, que notícia ótima, cara! Olha que fantástico, né? Muito maneiro. É maneiro que normalmente a galera que sai da tua mentoria vem contar que, ah, tá trabalhando em Magic, tá trabalhando em VAR, mas aí é completamente fora da cruzada galera. Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Ui, Você tem alguma dica para controle de linha na tablet? Não consigo fazer uma linha contínua, eu fico fazendo várias linhas, uma ao lado da outra, até chegar perto da linha que quero fazer. E eu noto que meus produtos finais não ficam satisfatórios. Ah, meu Deus! Então, essa é a grande vantagem da display em cima da tablet sem tela, tá? A tablet sem tela, você vai passar muito mais tempo na tentativa, você vai passar muito mais tempo com a mão no CTRL Z até a linha sair no lugar que você quer de verdade. A tablet display, ela diminui essa quantidade de tentativa e erro. Você ganha mais precisão. Não é que você desenha melhor com a display, é que você vai passar menos tempo no CTRL Z, só isso, sabe? Então, se isso está te incomodando mesmo, eu recomendo você dar uma olhadinha na display. Você dá uma testada para ver se uma display te serve bem, porque vai fazer a diferença, tá? De resto, enquanto você não puder pegar a display, muita mão no CTRL Z e continua tentando. Todo mundo que eu conheço que faz arte final da tablet sem ser display fala muito a respeito do CTRL Z, é o atalho mais gasto, porque até a linha sair aonde ela precisa sair vai demorar algumas tentativas, sabe? Mas isso não é uma coisa ruim, é assim que é feito mesmo, sabe? Então não tenha medo, não tenha medo de usar CTRL Z, vai fundo. inclusive isso é uma das coisas que eu quero falar quando a gente estiver falando sobre a XP-Pen, porque o pessoal pergunta a respeito da diferença entre a tablet de tela e a tablet de sem tela, né? E essa é a principal diferença, a tablet com display ela é mais precisa, você aumenta a precisão dos seus traços, mas só isso. Mas aí tem o problema da sua mão não ser transparente, você está com a mão em cima do menu, que é uma coisa que incomoda demais muita gente. Enfim, a gente fala sobre isso na live sobre tablets. Lula, você já leu Slumdunk? Não li, mas conheço a arte e acho a arte maravilhosa, mas nunca li, não. Tipo velho, absolutamente degenerada. Não, não questione. Não, a live sobre tablets não é semana que vem, gente. A live sobre tablets não é semana que vem, eu vou precisar de mais tempo. Mas, eu quero ver se ela faz, se eu faço ela esse ano ainda. Esse ano ainda, é foda. Lembrando vocês, exato, que mês que vem é novembro. Até dezembro sai. É a live de Natal. A live de Natal, exato. Vai estar de toquinha, eu preciso comprar uma toquinha, não preciso. Eu tenho que ver, porque o Mike vai fazer as lives de final de ano. E aí, dependendo de como for, eu vou tirar minhas férias em dezembro e vou deixar vocês com o Mike de novo. Mas, eu quero fazer, eu quero fazer pelo menos uma live em dezembro esse ano. Porque, né, a gente não é de ferro, a gente precisa de folga também. Já que eu fico, eu fico falando, o ano inteiro aqui que a gente precisa descansar, tem que mostrar pra vocês como é que é tirar férias e não fazer live um mês por ano. Tula, que magia é essa que sua coluna está reta desenhando numa tablet com tela? Como você ajeitou isso? Ah, meu Deus. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, peraí que eu mostro. A gente quer, a gente quer mais um source aqui. A gente quer vídeo capture device. Peraí, peraí que eu tô ajeitando o negócio na hora aqui. Onde está? Onde está? Peraí, aqui. Aê, pronto. Eu quero uma câmera que eu consiga mexer ela de lugar pra vocês poderem ver isso aqui, ó. A minha tablet, ó, ela tá bem de pé, tá vendo? Ó, ela tá bem de pezinha. E tá no braço e enquanto eu desenho eu não preciso olhar pra baixo. Olhar pra baixo normalmente é o que dá problema. Então ela tá na altura do meu olho aqui e ela tá bem de pé. Certo? E isso aqui é a parte que faz diferença. Estar bem de pé é uma das é uma das vantagens desse tipo de modelo aqui. É... Se vocês olharem lá atrás Cadê? Vocês estão vendo que aquela aquela prancheta também fica bem de pé. Então a ideia é sempre estar quase quase de pé quase no 90 graus quase num cavalete pra gente tá pra gente não precisar olhar pra baixo. Então é assim que faz. Certo? Nós, peraí. Agora a gente volta pra câmera boa. Responde. Ah, meu Deus. Sula, você vem pro FIC? Eu não sei. Eu vi uma pergunta lá. Eu não sei se eu vou pro FIC. O FIC vai ser 2024, né? Talvez. Talvez. Eu tenho amigas que vão. Então talvez eu pegue e pegue e pegue na bonde. Mas vamos lá. Voltamos. tá aí, Lau. Eu não te dei mute à toa, não, né? Ai, Sula, eu me botei por causa dos cachorros e tô falando sozinha. É só ouvir. Ufa, tá. Ah, Sula, estou fazendo um curso de concept focado no desenho agora. Quero começar na pintura para chegar no meu objetivo. De vis-dev, qual seria um bom exercício de começo na pintura digital? Olha, começar na pintura digital, eu super recomendo você começar a fazer as pazes com o brush redondinho, o brush padrão e layer. Começa a usar essas duas coisas. Primeiro, domina essas duas ferramentas, brush e layer. E aí começa a fazer um estudo de cópia, depois começa a produzir suas coisas. Eu acho que é um bom, é uma boa estrutura para começar a desenhar. Se você tiver a oportunidade, você pode também pegar um curso para ajudar a estruturar esse iniciozinho. O Guilherme Freitas, do Brush Rush, tem um curso muito legal. Tem os cursos da Revolution também, que são muito bons para começar. Pera, está passando gato? Então, se você quiser, estiver absolutamente iniciante, pode começar com um desses cursos que vai ajudar. Se não, é isso, começa fazendo as pazes com o brush e layer, que o brush e layer é 90% do nosso processo. Uma vez que você conseguir dominar essas duas coisas, a gente já começou a... Já começamos a ganhar. nós. Olá. Você conhece o modelo da XP-Pen Innovator 16? Não conheço. Eu só conheço o modelo que eles me mandaram, que foi essa... A... A... Meu Deus, como é que é o nome? A... Canvas Pro 16. Não sei se ela é Canvas que chama. Não, mas a Canvas vai dar ruim o nome do amor de Deus. Como é que é o nome do modelo? Não sei. Ela é a Pro 16 geração 2. Isso eu sei. Eu não lembro qual é o nome do modelo. A Canvas é da Ru. Desculpa, XP-Pen. É a Art. Eu estou tentando. Artes Pro. Exato. Obrigada. Eu só conheço esse modelo que eles me mandaram. É... Mas é... Pelo que eu vi até agora, eu gostei bastante. Eu acho que o único problema dela foi o que eu comentei. Não tem espaço para você colocar o braço. Como vocês viram, eu uso o braço aqui na minha. Então vai precisar de um apoio direitinho. Deixa eu abrir a porta para o gato. Espera aí. Ah, muito foda. É... Cara, eu sou um perigo com essas coisas. É... Eu estava fazendo... Fazendo... Ah... Palestra dentro do evento da Blizzard falando das concorrentes também. Também tomei uma broca. Mas enfim. É... É nóis. XP, Pen, Canvas, Pro, Cintiq Artists. É um megador. Ultimate, o modelo mais poderoso de todos. Sula, perguntaram qual é o modelo do teu braço. Você pode... É... O meu modelo... O meu é o braço da Cintiq mesmo. É... Ele é da... Ele é de uma marca chamada... Pera aí. Deixa eu olhar antes de eu falar bobagem de novo. Ele é de uma marca chamada FlexArms. Ele é muito bom. Eu gosto bastante dele, viu? Mas ele é o oficial da Wacom. Quando eu fui comprar eu não tinha... Eu não sabia das... Eu não sabia das marcas concorrentes. Então eu fui direto no oficial para ter certeza que não ia ter problema e não tive problema nenhum, sabe? Foi comprado na Amazon americana. A Amazon ele cobra o imposto já direto na compra, né? Então você não precisa pagar imposto quando passa na alfândega aqui. Ele já... O imposto já está incluído na compra em si. Chegou rapidinho e chegou super bem, sabe? Mas... Mas... É caro. As coisas da Cintiq são caras para um caralho. Então... Esse é um dos motivos pelo qual eu nunca... Eu nunca recomendei. Eu nunca falei muito sobre tablet aqui exatamente por causa disso. É muito difícil de você chegar e recomendar uma tablet de 15 mil reais. Um financiamento para comprar o banco. Exato. Tipo, ah, Sula, por que você não tem carro? Ah, porque eu tenho uma Cintiq. Mas enfim... Pior que a Cintiq é mais cara que o meu carro, Sula. Estou falando? Sula, estão comentando no chat sobre os braços da ELG. Sim, os braços da ELG são muito bons. Tem muito aluno na mentoria que usa e super recomenda. Eu acho que dá para recomendar eles de boa, sabe? Sula. Estou estudando desenho e pintura já faz um ano. Cheguei a um ponto em que cópia consigo reproduzir quase qualquer artista que gosto. Atualmente, iniciei no 3D com Blender mais um Photoshop para me auxiliar na criação de concept. Além das thumbnails e as ideias desenhadas. Agora, você acha mais fácil montar uma cena toda em 3D para um concept, sendo que os materiais luz e sombra basicamente a cor vai estar tudo definida ou fazer tudo na pintura pelo tempo que demora para compor? Olha, depende muito do que você estiver fazendo. Eu acho que se fosse fazer cenário, se for fazer concept de cenário eu faria direto no 3D, mas concept de personagem eu ainda faço na mão, sabe? tem umas coisas de concept de cenário de perspectiva de repetição de fazer janelinha de fazer prédio que é mais fácil de fazer no 3D, sabe? E quando já vem sombreado já é um plus, sabe? Mas para fazer a mesma coisa para o personagem demora mais. Então faz mais sentido fazer o personagem direto na mão. Então, isso aí é o clássico depende. É de cenário. É de cenário. É de cenário. Então, eu faria a base no 3D com certeza e aí eu faria a edição e o photobast por cima no Photoshop depois. Sula, você recomenda o curso do Mark Brunet? Quero comprar no início do ano que vem. Sei que ele é muito bom, mas nunca vi reviews na internet. Olha, eu não conheço ninguém que fez o curso do Mark Brunet, mas pelos vídeos dele na internet eu acho que deve ser um curso bem bom, viu? Então, se você fizer, conta para a gente depois porque tenho muito interesse em saber se é um curso bom. Eu não conheço ninguém que fez, mas acredito que porque seja em inglês. Mas se você fizer e curtir, conta para nós aí porque é importante saber. Os vídeos deles são muito bons, pelo menos. Eu tô em que zeio o menino lá, o socorro. Yesification. Yesification total. Agora ele pode participar do Nocarno, quer dizer. Ai, como é que se entrega, né? Foda. Perguntaram o que é a mentoria. A mentoria é uma aula particular com a Sula, basicamente. a gente faz... Não precisa se inscrever. Exato. A gente faz umas sessões de feedback em que eu troco uma ideia contigo, a gente discute o que você quer fazer e a gente faz exercício juntos e eu dou feedback depois. O pessoal curte bastante, eu fico feliz. Tô dando mentoria há 10 anos já, Lau. Eu estava contando esse ano. Cara, é? Aham. Ah, contando a aula na Napalm, né? Contando a aula na Napalm, eu comecei a aula na Napalm em 2013. Então é... Ah, isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Obrigada, pessoa do chat, por me lembrar. Como tá complicado os teus cronogramas, como vão ficar os próximos meses de mentoria? Vai ter mentoria em novembro? Eu tenho que... Eu tenho que ver como é que vai ficar, porque eu vou viajar duas vezes em novembro e eu preciso ver como é que isso vai comer os finais de semana. Então, talvez... Talvez eu faça uma mentoria que seja híbrida, seja metade em novembro, metade em dezembro. Duas semanas em novembro, duas semanas em dezembro. E aí a gente encerra isso com um mês. Uh! Fazer vender duas vezes de duas semanas, né? Também funciona. Mas a gente vê isso direitinho na mentoria. Tá. E você pode avisar isso no servidor? A vossa aviso, claro. Muito obrigada. Sula. Eu pego uma arte para copiar. Tem problema ficar diferente do original? Sempre me culpei por não conseguir fazer igual. Ó, ao vivo aí a yesification. Exato. Olha, repare como não está igual. Fazer ficar igual é um exercício à parte. A gente quer muito a parte da análise e a gente quer muito entender o processo de raciocínio do outro artista. Essa coisa da precisão, ele é um tipo de exercício específico de precisão. Então, eu estou muito mais interessada em entender como que ele renderizou essa dobra de roupa. Olha como é que a dobra da roupa do braço ficou fantástica porque eu tinha uma referência boa. Sabe? Funcionou super bem. Então, é esse tipo de coisa que a gente está procurando. Não estava, não era de jeito nenhum um exercício sobre precisão. Então, não precisa se preocupar sobre isso. Quando você estiver fazendo exercício de precisão, aí eu recomendo usar grid, recomendo usar outras ferramentas para a gente conseguir fazer ficar igual. Mas isso é outra coisa. Isso é outros 500. Pula, você recomenda estudar fotógrafos profissionais como, por exemplo, fotógrafos urbanos para estudar composição? Sim. Não só artistas? Sim. Composição de fotografia é fantástico. Eu estudei muito composição em cinema, né? Eu faço muito estudo de cinematografia. Então, super recomendo você estudar a composição além... Obrigado! Obrigado pelo sub! Super recomendo você estudar a composição além da ilustração. Nossa sociedade, ela é muito informada pelo cinema. A gente é uma... Obrigado pelo sub! Fique lá do mesmo! A gente é muito informado por vídeo hoje em dia. Então, aprender a linguagem visual que se usa em vídeo e aplicar isso no nosso trabalho vai manter o nosso trabalho relevante. Vai manter o nosso trabalho comunicando com o público. Vídeo é muito importante. Literalmente, vídeo é tão importante que eu estou aqui desenhando na câmera. Saca? Então, aprender como é que se usa a linguagem visual é importantíssimo para a gente conseguir falar a mesma língua que a nossa audiência. Falar o mesmo idioma. Né? Nós. Sula, ter 10 camadas no meu desenho pode prejudicar a eficiência e a qualidade? Não. Gente, camada é uma ferramenta. Vocês não precisam usar a ferramenta se vocês não precisarem dela. Mas se vocês precisarem, se ela for facilitar o seu trabalho, usa porque vale a pena. 10 camadas é um número de camadas super gerenciável. É super de boa. Eu trabalho com um pouco mais do que isso normalmente. Eu trabalho entre 20 e 25 camadas. Sabe? Então, 10 camadas é super de boa. Tem gente que vai achar isso de mais, tem gente que vai achar isso de menos. De novo, é uma preferência. É uma forma que o seu processo faz sentido para você. Saca? Então, lembra, camada é uma ferramenta. Se a ferramenta estiver te atrapalhando, tira ela do caminho. Se você estiver sentindo falta dela, usa mais camada. É só isso. Não cria uma, não acha que tem um requerimento de número de camadas específicos que não é isso que está acontecendo. Certo? Não é assim que funciona. Pergunta longa. Já são 931. Tem problema? Não, manda, pode mandar. Estava interessada em um tipo de curso, não, desculpa, em um tipo de grupo de estudos presencial, sejam sessões com modelo vivo ou alguma outra coisa, para sair um pouco da mesmice de só sentar na frente do computador o tempo todo. Mas não tenho ideia de onde posso achar essas coisas na minha região. Faço pesquisas pela internet e só encontro cursos online. Queria algo mais casual que eu possa focar em sair da zona de conforto com a minha arte também. Você tem alguma dica? Olha, se você não está achando nenhum curso que está acontecendo, se você não está achando nenhum grupo que está acontecendo naturalmente, talvez seja a oportunidade de você começar um grupo de estudo. Quando eu comecei a fazer estudo de modelo vivo, eu fazia modelo vivo dentro do estúdio que eu trabalhava. Eu estudava num estúdio de ilustração chamado Fesher. E o que a gente fazia lá no Fesher? A gente, uma vez por semana, se juntava para um desenhar o outro. Então, a gente era um grupo de estudo de cinco pessoas e um posava, os outros quatro desenhavam. E a gente trocava, sabe? Agora, aquela pessoa que posou sentava para desenhar e levantava outra pessoa e fazia outra pose de cinco minutos e a gente revezava, sabe? Então, se duvidar, o que vai precisar vai ser você mesmo começar um grupo de estudo. Vê se você encontra mais pessoas na sua região que têm interesse em fazer esse tipo de coisa e se junta para vocês começarem se desenhando e, eventualmente, se vocês conseguirem gente suficiente, contratar um modelo para fazer modelo vivo, sabe? Porque, infelizmente, esses lugares que montam um modelo vivo eu só consegui encontrar em capital. Eu nunca encontrei isso em cidade do interior, sabe? Então, eu não sei se em cidade do interior vai rolar. Eu sei que tem algumas cidades do interior que tem ateliê e aí, nesses ateliê costumam ter. Mas, no geral, eu só fiquei sabendo dessas coisas em capital. Então, talvez seja de montar um grupo de estudo entre vocês mesmos e vocês revezarem porque desenhar de observação, desenhar da vida real é muito bom, sabe? Ensina muito para a gente. Então, eu super recomendo. E é uma forma excelente de você fazer amizade e de sair da frente do PC, né? Show! Nós! Acho que terminamos nosso estudo aqui também. Temos uma última perguntinha. Mano! Sula, estou fazendo esse exercício de copiar obras de outros artistas e na hora de copiar fico rabiscando muito. Tem a ver com insegurança? Tem! Você sabendo que você pode apagar, você sabendo que você pode desfazer o que você fez, a gente fica... O nome que o pessoal dá isso em inglês é noodling. Você fica mexendo no macarrão no seu prato em vez de fazer uma garfada, sabe? Não... Tenta evitar fazer isso. Tenta ser um... Tenta limitar a quantidade de Ctrl Z que você pode dar. Ou, por exemplo, uma das coisas que eu faço é quando eu sei... Quando eu percebo que eu estou noodling muito, né? Que eu percebo que eu estou muito insegura com o que eu estou fazendo, eu paro de usar Ctrl Z e começo a usar a borracha. E a borracha começa a me dar muito mais... Como eu sei que a borracha é grande e vai apagar um pedação do desenho, eu começo a ficar muito mais responsável pelos traços que eu estou fazendo porque eu não quero ter que usar a borracha. Então, parar para pensar na pincelada que você está fazendo. Tem um cara chamado Bob Till que ele botou um pensamento em palavras uma vez que faz muito sentido. A gente pensa em desenhar rápido e o primeiro pensamento do pessoal é fazer pincelada mais rápida, né? É fazer 20 pinceladinhas muito rapidinho. Ai, meu Deus, tem que ficar pronto o mais rápido possível. mas é o contrário. Uma pincelada certa, mesmo que ela seja devagar, sempre vai ser mais rápido do que 10 pinceladas erradas. Faz sentido? Então, tentar resolver as coisas em menos pinceladas, não necessariamente uma pincelada rápida, mas uma pincelada certa. É uma das formas que a gente vai conseguir chegar em eficiência no nosso trabalho. Certo? Nós. Bora! 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 Certinho, gente! Vamos lá, bora lá, peraí, põe câmera, vira pra mim aqui, isso. Faz sentido? Faz sentido? Bora! Gente, então é isso. Espero que tenha sido útil pra vocês, né? E semana que vem nós volta. Eu vou ver se eu, eu vou ver se eu ajeito a Live Sob Tablets, é que eu preciso realmente instalar a tablet aqui e testar os drivers pra ver se não vai dar conflito com o driver da Wacom, que inclusive foi uma das perguntas que me fizeram. Então, eu tenho que terminar os trabalhos antes de conseguir fazer isso. Mas, vamos, vamos, vamos adeitar pra isso acontecer logo. Certinho? Então, gente, beijo pra vocês, até semana que vem. Inclusive, você está se mutada, você tem que dar tchau também. Não estou mutada, não estou não. Tchau, gente. Boa noite. Tem que dar tchau também. Obrigatório. Beijo! Isso. Bom feriado! Beijo, gente! Pra quem é feriado. Até semana que vem, gente. Beijo!